Olá gente, vamos descer aqui rapidinho Conversar um pouquinho Tem muita gente que mora aqui Nesses carros aqui Esqueci o nome desse negócio aqui Mas eu acho super legal Principalmente para quem viaja muito A pessoa desce aqui Coloca o seu carro aí E se diverte Tem um monte gente, olha só Pessoal, tudo mora, tá? Legal, né? Olá gente, olha os Motorhomer Aqui, olha Em Portugal, que legal Pessoal lá, tudo mora Faz churrasco Tudo fica aqui de boa, vamos lá É uma casa, gente Uma pessoa vive aqui Mora aqui, olha Tem até cachorro lá Que mora aqui A pessoa dorme aqui, entendeu? E é isso Muita gente faz isso, né? Na Europa, na Europa Isso é muito comum Muito comum, olha lá O pessoal fazendo churrasco Porque aqui em Portugal Não é proibido isso, né? Então assim Na Europa em geral Isso é legalizado, né gente? Então É uma boa opção Para quem não tem aí Ou não tem dinheiro Ou não pode comprar uma casa Entendeu? Uma boa opção, gente É uma boa opção 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 Então é isso, gente Muito bacana aí Para você que tem uma licença Tem que ter uma licença Para poder estacionar o seu carro Aqui, o seu veículo Eu não sei como que funciona Mas tem milhares de pessoas Que moram ali E que ficam aqui Passam o final de semana Passam semanas aqui Com o seu carro E com o seu trailer aí E faz aí a sua festa, tá bom? Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal E aguarde Daqui a pouco Mais informações E mais vídeos E mais vídeos Pra vocês Beijo Tchau 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 Tchau